Era aniversário da minha mulher, Bertinha, que Deus a levou. Hoje era aniversário da mãe dos meus filhos, da minha mulher, Bertinha. Deus a levou. Está a foto dela aqui no jornal Agora RN, no dia 7 de fevereiro de 2017. Deus a levou. Aqui está ela com um bolo, fazendo um aniversário comigo em 2016. Um ano depois, Deus a levou. Bertinha, quando Deus me chamar, eu vou encontrar com você aí do céu. Desculpe, Lugo. Diga aí, os ganhadores do relato.